MÚSICA Meus amigos, estava aqui aguardando cada um de vocês, sim! Agora nós vamos fazer aquele bate-bola-jogo rápido sobre sistemas, os arranjos de tempo e os arranjos de espaço dentro de um sistema agroflorestal. Não se preocupe não, abre logo aí o caderno, vai anotando. Quando eu estava explicando na aula 5.1, agora é a hora. Na aula 5.2, nós vamos aí enfatizar as principais etapas para podermos compreender, professor, o que é esse arranjo de espaço, o que é esse arranjo de tempo dentro de um sistema agroflorestal? Porque daqui a pouco, vem as atividades do meu diretor! Pela grande! Olha aí, ó! Classificação com base no arranjo. Arranjo do quê? De componentes. O que é um componente? É o que integra, é o que forma um determinado local ou área. Primeiro, arranjo no espaço e arranjo no tempo. Professor, oi! Eu não entendi por que arranjo. Para mim, meu diretor! Então, meus queridos, vamos lá. O tio vai mostrar algumas imagens para a gente poder relembrar esses arranjos do espaço e o arranjo de tempo. O que é que está falando? Sistema contínuo, sazonal ou misto? Isso é espaço. Arranjo de tempo. Então, nós temos sequencial, simultâneo e complementar. Aumenta a tela, meu diretor! Olha aqui, ó! Primeiro! Não, vamos... Deixa eu passar isso aqui. Pronto! Primeiro, pessoal, classificação do arranjo. Nós temos que lembrar... Está vendo que o tio riscou aqui, ó? Aqui é o primeiro, ó! Opa! Só para a gente lembrar. Olha só! Aqui é o primeiro extrato, segundo extrato, terceiro extrato. Pronto! Quando eu falar extrato, você olha para uma vegetação, já sabe do que se trata de extratos. Tá bom? Então, como é a classificação com base no arranjo? Localização. Olha aí, arranjo. Arranjo significa o quê? A localização. Professor, quantos extratos eu tenho nesta imagem? Três! Então, nós temos aí três extratos. Olha só! Nós temos aqui o extrato, ó! Esse é o primeiro extrato. Olha o segundo extrato. E aí, nós temos o terceiro extrato. Três extratos. E para cada um desses extratos, nós temos aí, né? Elementos básicos estruturais que estabilizam os sistemas. Nós temos os arranjos espaciais, quer dizer, arranjo entre plantas e entre linhas. Esse arranjo, essa posição, evita o quê, professor? Competição de nutrientes e também favorece os processos de desenvolvimento. Nós temos o sistema contínuo, que vai fazer com que ocorra o quê? Faz com que ocorra o sombreamento e a retroalimentação com adubação. Nós também temos aí, ó! São zonas de plantio em fileiras que determinam os componentes. Sistema misto, quando você tem aí, no caso, os pomares caseiros, quintais agroflorestais e os sistemas agroflorestais. Pomares caseiros apresentam um objetivo. Dois! Função produtiva e função ecológica. E também, ele vai ter diferença em relação aos quintais agroflorestais. Os quintais agroflorestais não têm a visão de produtividade econômica, mas sim de cultivo sustentável para a cultura familiar. E nós temos aí os pomares agroflorestais em relação às diferenças das funções produtivas ecológicas em relação às sucessões de culturas do solo. E o arranjo de tempo sequencial e simultâneo. Isso foi o que nós vimos na nossa última aula 5.1. Para mim, meu diretor. Galerinha, com isso, vou deixar vocês aí fazendo as atividades e daqui a pouco o tio volta para a gente fazer as correções, tá bom? Muito bem, voltamos, meus queridos! Ó, agora nós vamos pegar... Sempre tá aqui explicando pra vocês, mostrando... Nós vamos colocar na tela a pergunta, vou ler a pergunta, questões abertas, eu vou mostrar aí a resposta, vou ler a resposta. Mas eu quero deixar bem claro assim, gente, não precisa estar igual, idêntico, tá bom? Então, eu vou estar dando exemplos, mas eu vou deixar na tela a resposta, porque muitas vezes o que a gente observa é que o estudante, às vezes, esquece de colocar o termo técnico. E ele descreve o termo. Aí você coloca entre parênteses. Olha, eu descrevi aquele termo técnico com a palavra 1, eu não escrevi ela. Aí você coloca entre parênteses. Dessa forma, cria uma familiarização com esse termo, tá bom? Então, outra coisa, se tiver necessidade de voltar, a gente volta os slides pra explicar, esclarecer por que aquela questão ali, pra ser contemplada, a gente relembra que é necessário colocar algumas palavrinhas ali. E também questões fechadas. A gente sempre vai estar explicando por que, se tiver alguma questão fechada, a alternativa A, por exemplo, não contemplou, nem a alternativa B, nem a C, nem a D. A E foi a que contemplou a pergunta, a gente coloca por que ela contempla as outras não, tá bom? De olho na tela, meus queridos, aumenta aí pra mim, meu diretor. Primeira questão. O arranjo no espaço, considera... O arranjo no espaço, quer dizer, a posição no espaço da área plantada, é isso que você tá querendo dizer, considera a forma como são dispostas as espécies do campo. Quais são esses arranjos? Pronto. São os arranjos de sistemas contínuos, sazonais ou mistos. Então, meus queridos, dependendo se o vegetal tem uma produção contínua, ele produz o ano todo, ele tem um espaço entre plantas e entre linhas, que é diferente de vegetais que tem produção sazonal. Um período do ano produz, outro período do ano não produz. E também temos os sistemas mistos, onde em uma mesma área eu vou produzir tanto vegetais, que vão produzir o ano todo, e vegetais que vão produzir uma época do ano e outra época não produz. Então, aí, esses espaçamentos, a localização também é diferente. Pra mim, meu diretor, vamos lá. Pra gente poder clarear aqui, se o pessoal falou, meu Deus, agora que eu me toquei, agora que eu entendi o que o cara tá falando. Nós estamos falando, ó, os arranjos no espaço, quer dizer, a localização do vegetal que você vai plantar na área e manter produtividade e manter produção e manter a renovação ecológica, vai depender do arranjo, do espaço, da disposição onde esses vegetais são plantados. Então, vamos lá. Professor, se eu tenho, quais são os arranjos? Quais são os espaços? Entre, vamos supor, vou plantar café com cacau. Vou plantar banana com cacau. Banana intercalada com abacaxi. Além dos fatores bióticos e abióticos, nutricionais, nós temos arranjos contínuos, sazonais e mistos, que devem ser levados em consideração. O que são os arranjos contínuos? Essa espécie de vegetal produz o ano todo? É até o espaçamento. Essa espécie vegetal produz em uma determinada época do ano e a outra não produz? Aí tem uma determinada posição, arranjos, entre plantas e entre linhas. Agora, se você for plantar misto, você pegou vegetal que produz o ano todo e um vegetal que produz somente um período do ano e vai plantar no mesmo espaço? Entre linhas e entre plantas, tem uma posição, um distanciamento. Então, vai depender disso. Porque isso também vem de encontro com as necessidades nutricionais, necessidades de tratos culturais a serem desenvolvidas nessa área de produção. Tudo bem? Ok, então. Vamos, então, para a próxima questão. Questão número 2. O arranjo com base no tempo trata-se do arranjo de espécies na área de plantio. Considerando o tempo em que os componentes se combinam, quais podem ser esses arranjos? Quer dizer que o processo de produção fica próximo. Quais são esses arranjos? Seguencial, simultâneo e complementar. Sequencial, simultâneo e complementar. Vamos para a próxima questão? Questão número 3. Defina pomares agroflorestais. Ah, cara, isso é fácil. Defina pomares agroflorestais. Galerinha, o tio vai ler a primeira resposta e aí o tio explica, tá bom? É o momento que se você perceber assim, ah, eu não escrevi aquela palavra, mas eu descrevi o termo, tá correto. Olha aí a resposta. Pomares agroflorestais são sistemas de cultivos perenes, semelhantes a pomares. A diferença está em conterem espécies com funções, olha aí, ó. Lê primeiro, Jefferson. Conterem espécies com funções produtivas e outras com funções ecológicas, fornecendo sombreamento, reciclagem de nutrientes. Podem ter espécies carros-chefes, ou seja, presente em maior quantidade, visando a produção comercial. Prof, eu não escrevi desse jeito. Não foi desse jeito que eu escrevi, mas ó, o que tem que aparecer na sua resposta? É importantíssimo. Sistemas agroflorestais perenes, de pomares agroflorestais, tem como principal característica. O que que define? O que que define o sistema de pomares agroflorestais? A diferença está, ó, conter espécies. Ô, Jefferson, pegou vermelho, cara. Conter espécies. Espécies. Plantas. Tem que conter vegetais em uma determinada área com duas funções. Função produtiva. Produz banana, cacau, café, maracujá, cupuaçu, manga. Produz. E tem outra função. Qual é a função? Duas espécies. Qual é a outra função? A função... Ecológica. Se uma é função econômica, a outra é função ecológica. Além de não ter vegetais que vão produzir, tem um produto, não é isso? Ela tem que ter a outra função. Ecológica, sombreamento, manter o solo úmido, tem que cair em folhas, essas folhas vão se decompor com os micro-organismos, ainda manter o solo úmido, evitar a compactação do solo. Isso que caracteriza pomares agroflorestais. Quarta questão. Quintais agroflorestais visam o consumo da família. Esquematizam o quintal agroflorestal. Nossa, mas isso aí foi fácil, hein? Aí, pronto. Essa aqui é a imagem, mas, gente, professor, sabe o que eu desenhei? Pra mim, meu diretor! Se você desenhou, criando a sua propriedade, você cultiva soja, milho, ou então você é produtor rural que faz formação de pasto pra colocar o gado, aí você colocou lá a sua produção, que você tem uma horta na sua casa, que tem condimentos. Isso é um quintal agroflorestal, que não é pra venda, é pra consumo da própria família. Ou para consumo para temperos, ou para consumo para fazer chás, ervas medicinais, ou também quando você utiliza do seu pomar. Você tem uma produção de pomar de laranja, cítrus, manga, maçã, aí você pega, pomar é macieira, aí lá você pega a maçã e faz maçã desidratada, banana desidratada. Então, quando você faz esse processo, você tá fazendo um quintal agroflorestal. Tá bom? Então, meus queridos, ficamos por aqui finalizando a correção das nossas atividades. Daqui a pouco, o tio volta com outro assunto sobre os sistemas de integração, lavoura, pecuária e floresta. Tchau, tchau, aguardo vocês!